Música Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu nosso TV Fama, o TV Fama Taon! E estamos ao vivo, em pleno feriado. Feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas também Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças pra você que é pai, que é mãe e que tem duas crianças dentro de si a preservar. E pra você que é pequeno que tá assistindo a gente, temos um programa muito especial, cheio de fofoca, porque fofoca é pra todas as idades. O programa de hoje promete, mas eu não vou prometer sozinho não, eu vou prometer muita fofoca na companhia deles. Nelson Rubens e Flávia, boa noite! Boa noite, Fefito! Ok, ok! Feliz Dia das Crianças! Você com a Vandinha, que tá com a Vandinha. É que a Vandinha, em inglês, o nome dela é Wednesday, que é quarta-feira. Ah, Wednesday, quarta-feira! Aqui é Corinthians, ela é Flamengo. Corinthians e Flamengo! Verde, preto e branco. Bomba! Vamos pra bomba, bomba do dia da criança! A apresentadora global é retirada de dentro do avião. Motivo? Ela levava o objeto proibido. Eita! 21 horas e 56 minutos. Boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos ao TV Fama. Feliz Dia das Crianças, sim, pra todos nós, né? Pra minha filha em especial, ó. Beijo, minha filha. Cuide de nossas crianças, viu? E Silvio Santos, que voltou a trabalhar e tá insatisfeito com o que anda vendo. Quer saber do que ele não gostou, Nelson? Várias coisas. Só que uma coisa, ele falou que vai ter que mudar tudo do jeito dele. Detalhes essa polêmica daqui a pouquinho, mas olha só o que vai rolar ainda no programa de hoje, nesta quarta-feira, Dia das Crianças. Bomba! Ator acusado de pedofilia sai da cadeia. Musa do Carnaval promete um corpo diferente em 2023. Quarta-feira, 12 de outubro, e o TV Fama já está no ar, ao vivo. José Dumont é solto no Rio de Janeiro. O ator de 72 anos foi detido há um mês pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. Agora, segundo informações do jornal O Globo, Dumont está livre, mas será monitorado através de tornozeleira eletrônica. Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir nas redes sociais. E claro que a atitude do ex-casal deixou a internet enlouquecida. Mas, para acabar de vez com qualquer esperança dos fãs, Whindersson fez questão de deixar claro. Eu estou super bem, né? E solteiro, viu? Vocês não vão acabar com meus contatos de uma noite para um dia, não. Pablo Vittar caiu de cima do palco durante um show em Manaus. Apesar do susto, a cantora não se machucou gravemente e ainda continuou a apresentação. Aline Campos e Jesus Luz estão há quatro meses vivendo um romance sem fim. Mais apaixonados que nunca, o casal deu detalhes do namoro à revista Quem. Nosso relacionamento tem muita conexão, muito tesão de querer estar junto e se amar, mas ainda somos amigos. Os dois estão morando juntos no Rio de Janeiro e já se definem como namoridos. Ai, é boa demais essa fase, né? É bom demais ficar conhecendo melhor, todo apaixonadinho. Faz bem, Aline e Jesus fazem bem. Agora, olha só, a gente também faz bem de saber da Viviane Araújo, que depois de ter seu primeiro filho, ganhou seu primeiro valenite. Será que ela voltou a fazer planos para o carnaval? Será que vai ter samba na Salgueiro? Será que ela volta como rainha de bateria? Temos todas essas respostas para você. Não se aveste não, que nada é para já. Mentira, essa fofoca é para já. Roda! Viviane Araújo marcou presença na escolha do samba do Salgueiro para o carnaval do ano que vem. Esta foi a primeira vez na quadra da escola, após o nascimento de seu primeiro filho. Primeira vez, primeiro valenite, né? Primeira noite. Minhas noites todas estão com o Joaquim, em casa. Essa é a primeira noite que eu estou longe, gente. Está com o look lindo, pretinho, nada básico e com muito movimento, né? É, tem que ter, né? Uma malha para dar uma segurada, né? Que a mamãe ainda, né? Está devagar, está vindo aí, né? Um meizinho ainda de... Que teve o Joaquim, então... É... Mas está ótimo e está malhando. Eu vi que você já voltou a malhar, né? É, não, vou voltar a malhar. É... Ainda exercícios bem leves, mas agora... Hoje que a minha médica me liberou mesmo para voltar a treinar. A vida dessa mamãe promete ficar cada vez mais agitada a partir de agora. O carnaval do ano que vem é salgueiro e mancha... Mancha, mancha verde também. Vou tentar ir na festa da mancha também, que é agora em outubro, né? Então, vamos ver. Tem toda uma preparação para você estar aqui, né? Como é que foi? Ficou com o pai, as mamadeiras todas lá corais? Um esqueminha, tudo certinho. O pai veio, ele está com minhas pessoas de confiança, né? Que estão lá com ele. Então, é... É claro, né? A gente... O coração fica apertadinho porque está longe, mas... Graças a Deus está tudo bem. Gente como a gente, Viviane abriu o jogo sobre a dor e a delícia da maternidade. Consegue saber se você é uma mãe mais tranquila, uma mãe... Como é uma Viviane mãe? Sim, cara, é momento, sim. Tem momentos que eu sou tranquila, tem momentos que eu fico, sabe, doida, desesperada. Guilherme é um pouco mais calmo nesse sentido, sabe? Ele consegue ter mais um domínio, assim, da situação, às vezes, que está lá. Porque, assim, a gente não tem gente com a gente direto 24 horas. É só no período do dia. À noite, depois das sete da noite, é só eu e ele e o Joaquim. Não tem babá, não tem empregada, não tem enfermeira, não tem mãe, não tem vovó, não tem vovó, não tem ninguém. É eu e ele, sabe? Então, assim, é o primeiro mês, mês de adaptação. E, às vezes, quando vinha um choro, assim, bem pesado, eu confesso que eu ficava nervosa. E ele que contornava e me acalmava. Sempre é ele que está conseguindo manter isso. Eu não. Ah, a gente tem que curtir tudo, todos os momentos, tudo, tudo, é uma risadinha, é involuntária ainda, né? Mas é um choro, é tudo, tudo a gente tem que ir curtindo, aprendendo e é isso, gente. Não é mole, não, tá? É lindo, mas é... Dizem que depois do primeiro, o segundo é mais tranquilo. Você é daquelas mães que anima, assim, teve o primeiro filho e já quer o segundo ou vai parar no primeiro ou daqui a um tempo? Eu ainda não consigo te dar essa resposta. Um beijo pra ela, mamãe linda. Agora, falando em mamãe, você está acostumado a ver aqui no TV Fama várias celebridades lindas, né? Será que é genética? A gente parou pra pensar nisso e fez uma lista das mamães mais gatas das celebridades. Nadine, por exemplo, a mãe do Neymar faz sucesso até entre os boys magias, né? Os mais jovens. Qual mamãe você acha mais bonita? Você saberia dizer quem é essa super mulher? Seu nome é Karina Lucco? Sim, a mãe fitness do cantor Lucas Lucco. Aos 47 anos, a vovó do Luca mostra todos os dias a sua rotina de treinos para ter um corpo definido e trincado. Quem também é sucesso na internet é a mamãe do cantor Zé Felipe, Poliana. A esposa de Leonardo, que tem milhares de curtidas todas as vezes que posta uma foto bem linda. Viviane Felice está se preparando para ser avó e também é adepta de muita malhação. Sabe quem é a mãe? É a mãe de Vitube, que está grávida. As duas juntas parecem até irmãs. Vera Minelli também está se preparando para ser vovó. Baita vovó linda, hein, gente? Ah, ela é mãe da Gabriela Pugliese, que está gravidíssima. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A nossa eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro, espanjando saúde aos 79 anos. A mãe da apresentadora, Tiziane Pinheiro, chocou muita gente quando revelou a sua idade. Linda de viver. Linda. Linda de viver, Elô. Yasmin Brunet herdou toda a beleza da mãe. Luísa Brunet, a ex-modelo, continua linda aos 60 anos. A ex-de Medina disse recentemente que se inspira muito em sua mãe e segue seus conselhos. Fez muito bem, porque as duas são puro talento e charme. Essa é a mãe de um dos maiores jogadores do mundo. E assim como o filho, faz sucesso dentro e fora do campo. Estamos falando da mãe de Neymar, Nadine Santos. Aos 55 anos, essa mamãe aí faz muito sucesso com os boys mais jovens. Cada uma no seu estilo, mas todas maravilhosas. Ó, é feriado e feriado é bom pra ganhar presente, hein? Se é dia das crianças, então a criançada vai adorar ganhar um Xbox. Mas ó, tem Xbox, tem notebook, tem smartphone, tem airfryer e muito mais no redetvplus.com.br Porque apenas por R$ 5,00 por semana, você pode ganhar até um carro de R$ 400.000, um Volvo XC60. E hoje o Maurício Mendes vai te contar como ganhar um prêmio especial de dia das crianças, um Xbox. Quer saber como garantir esse videogame? Dá uma olhada agora! O RedeTV Plus trouxe uma programação super especial com diversão garantida, sabe por quê? Porque agora, na Semana da Criança, tem um Xbox pra você. Pega o seu celular, aponte a câmera pra esse QR Code e participe. Imagina o seu filho brincando com você num videogame de última geração, com jogos modernos e sensacionais. E você aí, tá esperando o quê? Imagina o brilho dos olhos dos seus filhos com um Xbox na sala pra brincar. Então vai, aponte agora, capture! A diversão dos seus filhos vale R$ 5,00. Assine e concorra a esse prêmio incrível. É só aqui no RedeTV Plus. Boa! Agora chegou a hora da briga de torcida no TV Fama. Mas calma, não é o que você tá pensando, não. Você vai ver quem, entre as famosas, torce para o Corinthians e quem nasceu pra ser, né, flamenguista. Eu tô aqui, ó, de flamenguista, mas eu sou corintiana. Veja agora a verdadeira disputa desse clássico só de gatas. Quem disse que mulher não gosta de futebol? Tá muito enganado. Corinthians e Flamengo entram em campo ainda hoje para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E as famosas já estão prontíssimas para torcerem pelos seus times. Vamos começar pelas gatas corintianas. Tayla Yala pisou pela primeira vez no estádio de futebol em 1997 e se apaixonou quando viu Corinthians jogando pela primeira vez. Débora Nascimento é louca pelo timão. A gata entende de futebol e já foi goleira do time feminino de sua escola. De goleira a uma bela e maravilhosa atriz. Alessandra Negrini é louca por carnaval e futebol. Principalmente o Corinthians. A atriz faz parte da torcida assídua do time e vira e mexe e aparece nos estádios. Se não tem sofrimento, não é Corinthians. Assim define Sofia Abraão, o timão do coração. A gata sofre junto com seu time e comemora com os fãs nas redes sociais. Lívia Andrade defende o Coringão com unhas e dentes. A gata é brava, viu? Nos jogos, nem fale com a apresentadora, que fica com os nervos à flor da pele. E consegue ficar mais gata quando usa a camisa do Corinthians. Olha só. Bora pro Mengão? Para a maior torcida do mundo? Para Mariana Chimenez ir ao Maracanã e ver o jogo do Flamengo é um espetáculo ritualístico e que enfeitiça. E a torcida do Mengão deve ficar em êxtase com a beleza dessa musa. Marina Rui Barbosa é mais uma beldade que torce pelo Flamengo. Será que a atriz fica muito tensa nos jogos? Revela pra gente, Marina. E Ana Lavine sempre que pode acompanha o marido nos estádios. A atriz é rubro negro de coração. Assim como o marido, o Bruno Gissoni, que também é fanático pelo time carioca. E essa loira maravilhosa usando a camisa do Flamengo? Claro que é a linda Fiorella Matheus. Linda mesmo ficou Valesca Popozuda neste ensaio para o Jornal Extra. O Popozão da Valesca chamou a atenção da torcida e nossa também. Valesca bateu um verdadeiro bolão nesse ensaio. As famosas já estão na torcida por hoje? Quem será que vai levar esse tetracampeonato? Feriadão de quarta-feira. O que é que você fez, hein? Ficou em casa, de barriga pra cima, ali, dormindo, hibernando? Ou fez que nem Rafa Kalimann e foi pra Bahia de Guanabara, alugou um barco pra pegar um solzão, ostentando o seu corpo num belo biquíni de lacinho? Eu adoraria ter feito o que Rafa Kalimann fez. Ela foi nas redes sociais e postou um pouco de como foi o feriado dela. Deixou muita gente babando. A Rafa tá desde férias da TV, mas já vou te dar essa exclusiva, tá? Ela volta a gravar no ano que vem. Além de estar no BBB no ano que vem, entrevistando os eliminados, a Rafa Kalimann vai também gravar entre maio e julho do ano que vem a segunda e terceira temporada da série Rensga Hits, lá do Globoplay, em que ela vive uma influenciadora. Ou seja, tem trabalho garantido e muita beleza pela frente, Rafa Kalimann. Gosto. TV Famo Taon! A gente tá de volta. E tá de volta agora com a série de beldades, viu? Uma mais bonita que a outra. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que Lucie Alves, Larissa Manuela e Melfra Conviac tem em comum? Tô te dando tempo pra pensar. Aí, ó. Elas não são só atrizes, não. Elas são atrizes e cantoras. E assim como elas, muitas outras artistas têm arrasado nos dois campos aqui no Brasil. A gente vai dar uma olhada em quem são elas agora e apreciar esse monte de talento. Dá uma olhada. Atrizes, artistas, cantoras e completas. A mulherada não deixa de esbanjar talento nas telinhas. Lucie Alves está na novela Travessia com a personagem Brisa. No caso dessa maravilhosa artista, Lucie Alves foi descoberta quando participou do The Voice em 2013. E ficou em segundo lugar. Mariana Rios. O seu talento move montanhas. A musa bate um bolão cantando e atuando. Mel Froncoviac brilhou muito e revelou toda a sua aptidão para encenar e soltar a sua voz em rebelde. A novela foi um estouro, assim como a linda esposa de Santoro. Larissa Manoela começou soltando a voz em Chiquititas. Foi evoluindo e hoje tem múltiplos talentos. Arrasa nas cenas de novela e nos palcos com seu sucesso. Jennifer Nascimento surpreendeu muita gente quando mostrou que podia brincar com a voz. Sem falar que atualmente está dando um show com a personagem Jéssica de cara e coragem. Emanuele Araújo já foi vocalista da banda Cheiro de Amor. Até perceberem que essa gata aí, Baiana, tinha outros talentos. Mas não é só no Brasil que temos atrizes, cantoras ou cantoras-atrizes. Que tal começarmos com a cantora latina mais influente no mundo? Sem falar o quanto é linda. Com vocês, Jennifer Lopes ou se você preferir, Jennifer Lopes. Essa dispensa qualquer comentário. Pode chegar, Beyoncé. Se tem Beyoncé, tem Rihanna. A cantora tem ótimas atuações nos cinemas. E se tem Beyoncé, Rihanna tem Lady Gaga? Gaga mandou tão bem que faturou até um Oscar. E isso é que é ser dona de um tom absoluto. Todas lindas e talentosas. Seja cantando ou atuando. Perdeu até o fôlego agora, não é mesmo? Continua aí no TV Fama, porque agora sai até uma parada cardíaca, viu? Só mulher gostosa. Carnaval chegando praticamente quatro meses, né? Contagem regressiva. E ela se prepara o ano inteiro. Sabrina Sato é confirmada como rainha para 2023. Mas, além dela, tem mais celebridade, que também já está confirmada para o posto no Carnaval do ano que vem. O Carnaval 2023 está praticamente definido com as escolhas do Sambas em Redo. E para as rainhas de bateria, também, vamos ter uma chuva de beldades nas escolas de samba. Sabrina Sato vai reinar mais um ano na Avenida. A presença da Japa mais amada do Brasil na Vila Isabel, no Rio de Janeiro, está garantidíssima. Ah, e não podemos esquecer que Sabrina também faz parte da Gaviões da Fiel em São Paulo. A Acadêmicos do Tucuruvi será a segunda escola a desfilar no IMB em São Paulo. E à frente da bateria, Carla Prata, que vem reinando mais linda que nunca. A apresentadora é apaixonada por Carnaval. Assim como Milady Mihaly, que é musa da Grande Rio e acaba de assumir o posto de rainha de bateria da Independente Tricolor, escola de samba do Grupo Especial da capital paulista. Pela quinta vez, Paola Oliveira será a rainha de bateria da Grande Rio. Em 2023, ela vem reinando e do jeito que a gente gosta. Com muito samba no pé e estonteantemente linda. Vale lembrar que Paola quebrou todos os recordes da escola carioca. De passista da comunidade, a rainha de bateria da Paraíso Tuiuti. Depois de ter um vídeo viralizado nas redes sociais, a maravilhosa Mayara Lima conquistou o posto tão desejado depois de 11 anos de batalha e muito samba no pé. Érica Schneider é musa da Águia de Ouro em São Paulo e vai desfilar novamente em 2023. Eu vou cantar com muita alegria E a loira arrasa no samba. Carnaval, futebol, se joga para cima e vira sol. Pensando no carnaval do ano que vem, Tati Minerato já preparou seu bumbum. A loira fez uma espécie de harmonização na região e garante que virá mais bonito à frente da bateria da Porto da Pedra no Rio de Janeiro. Estamos ansiosos para ver, viu? O bumbum da Tati e o samba no pé dessas beldades. Ok, ok, agora as famosas na intimidade, só de calcinha e sutiã. Começa com a Letícia Spiller. Para algumas mulheres, parece que o tempo não passa. Claro que estamos falando de Letícia Spiller, que ao aparecer de lingerie, deixa a web de uma tal forma. A atriz que está no auge dos seus 48 anos, mostra o quanto as mulheres estão cada vez mais lindas e encantadoras. Maravilhosa! Assim como Flávia Alessandra. Olha isso, Brasil! Essa foto foi publicada no Instagram, cheia de empoderamento, sem rótulos e sem essa de idade. Falando nisso, Otaviano Costa, tá muito bem, obrigado, hein? Cleber Toledo também está muito bem acompanhado em casa. Olha esse corpo, essa beleza, esse olhar de Camila Queiroz. Que lindo! Sexy fica a Marcela McGowan, com essa lingerie quase transparente, exibindo todas as suas tatuagens. Calma aí, garota! Assim a gente não aguenta e vamos precisar de uma consulta particular. Brincadeirinha, Luísa! Outra ex-BBB se exibiu com uma lingerie bem sensual. Gabi Martins está bem soltinha! Olha só a loira dançando com o espartilho rosa e calcinha bem cavada. Cavada mesmo foi a lingerie que a mulher melão usou nesse ensaio, gente. Renata causou o maior frisson na web. Linda demais! Carol Narizinho optou para um ensaio sensual. Uma lingerie vermelha. A ex-fazenda diz que está na sua melhor fase. E a gente super acredita, viu, Carol? Segura a emoção com esse carrossel de fotos da Aline Mineiro usando várias lingeries sensuais. A cada imagem, nosso coração vai ficando cada vez mais acelerado. Passa para o lado, editor. Mas vai com calma, garoto. Maravilhosa! Assim como as famosas, a gente adora uma lingerie. Os homens, ah, nem imaginam que algumas custam uma fortuna. Por isso, a gente só tira quando a gente quer. Não é mesmo? Dona Geise Arruda, que a gente está com saudade dela, tantos carnavais aqui na RedeTV, lança livro com contos eróticos e dá detalhes de histórias picantes da vida real. Porque a Dona Geise fala mesmo, não esconde nada, não. Estamos chegando no lançamento de um livro bastante picante. Dá uma olhadinha aqui nesses chicotes, nesses adereços aqui que a gente está vendo, que são usados naquele momento, aquele momento mais quente. Quem será que vai usar tudo isso aqui para vocês? Vem comigo. Geise Arruda! Maravilhosa! Amiga, é muito chicote, é muita corrente, é muita coisa. Você está usando tudo isso? Eu uso tudo e mais um pouco. E você tem muitas histórias. Tenho, e todas são muito legais, que eu escrevi livros, aliás, o quarto. O quarto livro que a gente vai mostrar para vocês agora, então, esse livro que ela está lançando, que é mais um livro de contos eróticos. O livro, ele conta um casamento que acabou. E aí eu vou contar desde o começo a história da Gisele, que é a personagem, nossa heroína. Esses contos que estão nesse livro, muitas coisas são reais ou são, assim, histórias de ficção, vamos dizer assim? Aí eu misturo um pouco. Tem muita coisa que eu vivenciei, sim, mas tem histórias, assim, que os meus amigos me contam. E no meu livro, eu gosto muito de pegar, assim, questões, assim, de fetiches diferentes. Como que eu posso dizer, assim? Namorar no avião, eu uso muito. Já namorou no avião? Já. No banheiro, na turbulência. Como assim, Gisele? Na rua, no bar. Calma, gente, estou adorando essa história. Já namorou no avião? Com tudo a pagar, estava indo para onde? Portugal, voltando. E aí você ficou com quem? Vão internacional é bom, porque é longo. Mas você ficou com quem, amiga? Ah, com um boy lá. Foi o comissário? Não, foi o comissário de passageiro. Passageiro. O comissário estava ocupado. Amiga, namorar nunca mais. Para que namorar uma pessoa só? Passada. Se eu posso namorar mais gente? Gisele, agora, que história é essa que você já pegou oito a dez homens numa noite? No swing, minha irmã. A gente perde até a conta. O swing é quando eles batem. É, porque aqui também, né? Tem gente que tem feitiço pela dor. E é o seu caso? Eu gosto de bater. Gosta de bater. Ai, gente, estou até com medo dela. E agora, amiga, vamos aqui, que a gente vai se amarrar nessas coisas aqui, nesse chicote, amiga. Ok, ok, agora o giro das peladonas. Fernanda Paes Leme escondeu do pai da mãe que posou nua. Como é que aconteceu? E Adriane Galisteu, hein? Você vai ver a campeã da nudez. Adriane Galisteu deixou a web de queixo caído ao surgir nua em frente ao espelho. Além do corpasso, a apresentadora exibiu uma marquinha de biquíni que arrancou suspiros dos seguidores. Vira e mexe, a gente mostra aqui no TV Fama a Juliana Paes curtindo a natureza, né? Desta vez, foi em uma cachoeira que a atriz se esbaldou. Juliana apostou em um biquíni quase da mesma cor do céu. E tudo se misturou em uma só beleza. A Simária exala a sensualidade, né? Em cima do palco, fora dele, ou até mesmo no chão. Olha só esse clique belíssimo da cantora. A musa sertaneja deu bom dia assim, de maiô branco e as belas pernas pra cima. Ô, coisa linda! Virgínia apareceu nos stories com um barrigão imenso. Grávida de nove meses, ela prova que está maravilhosa, prestes a dar à luz. Fernanda Paesleme relembrou o ensaio incrível que fez para uma famosa revista masculina, onde apareceu de lingerie na capa. A atriz contou que fez o ensaio apenas pelo cachê e ainda assim caprichou nas caras e bocas que fez para os cliques e não contou nada para os pais na época, acreditam? Solange Frazão exibiu o corpo impecável em cliques feitos durante a prática de exercício. A gente consegue ver as coxas torneadas e o abdômen definido da Musa Fitness, exibidos em um biquíni com estampa de oncinha. Mulher melancia curtiu um dia de sol e a gente está curtindo mesmo é assistir os stories dela. Usando um biquíni na cor vinho, a mulher fruta mostrou boa forma em um decotão. Ana Paula Minerato exibiu seu tanquinho sarado em fotos feitas no Ceará. De biquíni cor-de-rosa, a Musa mandou até um beijinho no cenário paradisíaco. É, quer mais Musa? Então tome mais Musa porque o TV Fama encontrou Jaque Cury nos bastidores de um desfile. Será que ela tem alguma preparação especial quando ela vai usar menos roupa num evento desses? Aliás, com um corpo tão perfeito desse, será que ela precisa daquela ajudinha do Photoshop pra apagar possíveis defeitos? Ah, tenho certeza que não. Mas ela vai contar pra gente. Dá uma olhada. Hoje é dia da gente acompanhar esta Musa que eu estava com saudades, diga-se de passagem, faz muito tempo que a gente não encontra Jaque Cury. E hoje em um desfile que eu devo dizer que te exige um pouco mais de preparação do que o normal na vida, Jaque? Não, sabe por quê? Eu estou sempre buscando... É, não, eu não faço nada assim específico. Ah, pra um desfile pra uma foto. Eu gosto... Não, eu gosto de ficar sempre bem, assim. A gente pode mostrar o preparo de sempre, então? Jaque, hoje é um desfile de biquíni. É, um biquíni laranja. Jaque, eu estou hipnotizada por sua barriga. É bom que o Zéias já foi direto nela, né? Devo dizer que, olhando pra você, a gente que conhece muito bem você, conhece bem seu corpo, te acompanha desde sempre, você está em uma de suas melhores fases. É a impressão que você tem também? Obrigada, eu estou bem feliz também, mas é porque eu estou bem com rotina, né? Estou treinando sério, com personal, estou me alimentando corretamente, estou bem organizada. Como é a tua organização? É, eu já sei o que eu posso comer e não posso, então eu sei fazer bem as substituições na rua, porque eu não gosto de levar marmita. Aí eu sempre como na rua. Você está, de fato, sequíssima. A gente vê uma pessoa com um corpo desse, a gente imagina que quando vai postar uma foto, ou quando tira uma foto, de bate pronto, olha e gosta. É assim como você? Às vezes você vai lá no aplicativo, dá uma arrumadinha, mas eu também não posso arrumar tanto, porque depois a pessoa me vê pessoalmente e vai falar, ah, é fake news. Assumidamente, você está dizendo que faz uma correção ao outro. Faz, eu não conheço uma pessoa. Meu, se arrumar a cor, tem os aplicativos que você põe, já fica pronto, assim, a pele fica bonita, dá uma iluminada no rosto, então essas coisas, assim, esses artifícios é bom usar. O seu corpo em fotografia, você muda, você faz alguma coisa? Ah, é difícil, assim, às vezes eu afino a cintura em algumas fotos, mas agora, como eu estou postando mais vídeo e eu posto vídeo de treino, então eu falo, ah, desencana, porque depois vai ver pessoalmente, ou vai ver no vídeo, vai falar, não está igual, não tenho muito talento para mentir, não. Às vezes, pô, você pode melhorar a foto e todo mundo mexe, aí só eu não mexer? Não. Um beijo para a Jaque, a gente estava com saudade, seu filho está enorme, lindo também, né? Vamos para outra Jaque agora? Agora, ex-BBB também, só que Jaqueline Grochowski, já deu início à preparação, carnaval também, já está que está, fazendo dieta, treinando, ela é musa da Vila Maria, promete causar nas redes sociais, ela vai causar todo mês, até o dia dos desfiles, como ela vai fazer isso, você vai descobrir agora. Uma mulher prevenida vale por duas, que o diga Jaqueline Grochowski, que já começou os preparativos para o carnaval 2023. Ela está maravilhosa, nossa gente. Olha que bala, né? Decotão é... Gente, deve ser para o carnaval, né? Porque... Isso daí, você vai ver se eu vou fazer dieta no carnaval, porque eu sou a falsa fitness, tá? Antigamente eu era fitness, assim, certinha, hoje em dia eu sou a falsa fitness, porque eu só faço dieta no carnaval, passou o carnaval, é hambúrguer mesmo, não estou nem aí. Come de tudo, tudo, amiga. Ah, eu vim na vida para viver, vou ficar fazendo, comendo só folha, os looks, eu quero preparar, daqui para o final do ano, o meu estilo, você vai entregar um look por mês, já para o carnaval. Nossa, eu acho muito chique, gente. Eu passei muito aperto com o look. Maravilhoso, e qual a escola que vai vir? Ah, o niso de Vila Maria, não é à toa que eu estou de verde no pé, né minha gente? O que você aprendeu nesse carnaval? Tipo, não usar um costeiro muito grande, uma cabeça mais, assim, delicada, o que você aprendeu? O costeiro, porque esse ano eu sofri com o costeiro, viu? Eu fiquei manchado durante um tempão. É mesmo. Inclusive, eu fiquei com mancha, desenvolvi uma alergia nos seios, por conta do carnaval, porque várias preparações do carnaval, teve uma vez que eu tive que usar cola, é uma cola bem forte, pra colar um adereço que eu coloquei no peito, depois tive alergia por conta da cola. E teve que fazer tratamento e tudo? Tratamento e tudo, dermatológico. E vai vir mais peladona, menos peladona? Eu quero vir pintada o ano que vem. Oi? Oi? Amiga, e se chupir, vai sair tudo? Que saia. Que saia, que é linda pra se mostrar. Aquelas. Ok, ok. Apresentadora, atriz Regina Cazé foi retirada do avião. Ela ia pra Portugal pra fazer o lançamento de novela. Motivo? Levava um objeto proibido. Uma bateria de celular. Ela não sabia, colocou na mala, deu uma confusão, descobriram, e ela teve que vir lá pra abrir a mala, pra justificar. aí que ela ficou sabendo ter que levar na bolsa de mão bateria de celular em viagem de avião. Cada um, hein? Regina Cazé. Ela ficou assustada. Eu não sabia também. Fica a dica também. É como se fosse aqueles power banks, né? Bateria de celular. Bateria de celular. Não sabia também. Ó, fica aí a dica pra você que vai pra Portugal, Fefito. Você que é chique, que viaja pra Europa toda hora, na sua casa de veraneio. Os computadores de celulares, dependendo do ano de fabricação, não podem voar mesmo, mas eles avisam. É verdade, notebook, né? É, mas é muito raro acontecer power bank, eu não sabia, é bom saber. E se você vai fazer viagem internacional, nacional, compara, tá? Porque regra pra um não vale pra outro. Mas o que vale de regra é que amanhã tem mais TV Fama. 9h55 da noite, a gente tem encontro marcado, né, Flávia? Boa noite, bom dia das crianças pra todo mundo, gente. Ok, ok, boa noite. Boa noite. Beijo, Brasil. Criança das crianças, beijo, beijo muito seus piratinhos e não deixe sua criança interior morrer, tá bom? Bom fim. Matérias exclusivas não lembram. Bom fim de feriado, tchau. Fiquem com Deus.